Abra sua bíblia comigo em Esther capítulo 4 Esther capítulo 4, nós vamos ler do 5 ao 17 Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei que este tinha posto para servi-la e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e porquê e saindo Atá a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber que para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu Então falou Esther a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus Porque se de todo te calares neste tempo Socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus Mas tu e a casa de teu pai perecereis E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã E jejuai por mim E não comais, nem bebais por três dias Nem de dia, nem de noite E eu e as minhas servas também assim jejuaremos E assim irei ter com o rei Ainda que não seja segundo a lei E se perecer, pereci Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou Bem, Esther como já foi apresentado aqui amplamente Era uma mulher rainha de um rei poderoso Todos os territórios que foram lidos aqui São bastante expressivos O rei Xerxes era um rei muito poderoso Havia uma regra e ela não podia quebrar essa regra Mas só a intervenção dela naquele momento Poderia salvar o seu povo Todas nós mesmo A gente pensa às vezes que uma mulher que tem dinheiro Uma mulher que é rica Que é bem sucedida na carreira Ou que tem uma família equilibrada, feliz Não enfrenta problemas Isso é mentira Todas nós temos problemas Todas nós temos o dia da adversidade Todas nós temos questões que afligem o nosso coração E que nos chamam para perto de Deus E que chamam-nos para uma intimidade e dependência absoluta de Deus Não se engane você pelas aparências do Facebook Pelas aparências do Instagram Pelas aparências da nossa maquiagem Ou da nossa roupa arrumadinha Todas nós temos aflições Esther não era diferente Ela estava dentro de um lugar protegido Ela tinha sido escolhida Dentre tantas mulheres Ela se cobria de roupas caras e finas Mas uma ameaça O dia da adversidade chegou Então a primeira coisa que você tem que entender Como mulher Que toda mulher enfrenta desafios E tem níveis de batalhas particulares a vencer Eu queria que você pensasse agora No seu nível de batalha pessoal Você tem o seu Aquilo que você não sai expondo Aquilo que você não sai contando Mas você sabe aquilo que tantas vezes te prende aos pés do Senhor Em súplica, em intercessão, em lágrimas Clamando ao Senhor pela intervenção Mas uma coisa que é muito comum no nosso meio hoje Nesse tempo de rapidez e de self-service É que a gente não quer nem orar A gente quer que alguém ore por nós A gente quer que alguém estenda as mãos sobre nós E lute a nossa batalha Quantas vezes você acaba Se você sai de um culto poderoso Deus falou poderosamente Tocou no seu íntimo Te revelou a verdade através da palavra dele E você vem E ao invés de você tomar posse da sua posição Da arma que te foi entregue Que te foi liberada E se posicionar na trincheira Que você tem Você chama outra pessoa para lutar a sua guerra É muito importante Esther aqui, ela disse Que vocês Por favor, convoque o povo para orar comigo Ela não estava sozinha Então, é claro que você deve Pode, deve ter parceiras de oração Aquelas mulheres que vão orar junto com você Gente, mas não dá para outra pessoa fazer o serviço sozinha Por isso Esther diz Eu e as minhas servas Também jejuaremos Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui Que jejum e oração, gente Não é uma opção Não é uma coisa assim Para quando você estiver folgada Não é uma coisa para você fazer Ai, quando eu tirar férias O meu devocional vai ter uma hora A oração e o jejum Ela é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus Se você não ora E se você não jejua Ocasionalmente Ou sistematicamente De acordo com a necessidade A direção de Deus para cada uma Mas se você nunca jejua E você vive das orações Da hora da refeição E Oh Deus, obrigado por esse dia Foi bom, Senhor Obrigado Que o seu livramento seja sobre nós Em nome de Jesus Amém Se as suas orações não passam disso Eu vou te dizer Você está experimentando um relacionamento superficial com Deus Você está apenas adaptada ao clube social Chamado igreja Igreja não são essas paredes Igreja são pessoas Igreja são pessoas que tem um relacionamento com Deus E é impossível você ter um relacionamento sem diálogo Como é que você se relaciona com uma pessoa sem diálogo Então a oração Ela não é apenas um ritual Ela é parte fundamental de um relacionamento Como a conversa é parte fundamental de um casamento E o jejum Às vezes as pessoas imaginam assim Que o jejum de vez em quando Pode rolar o jejum E isso não é verdade A Bíblia mesmo nos apresenta isso Mas nós vamos chegar lá Primeira coisa que você tem que entender Toda mulher tem a sua trincheira de batalha Identificou a sua? Ok Toda mulher se inspira e é discipulada Para o bem ou para o mal Então Fundamental na vida de Mardoqueu De Esther Foi Mardoqueu Ela Diante daquela circunstância Ela se viu intimidada Eu não posso entrar na presença do rei Porque existe uma lei Que se eu entrar Eu posso ser morta Mas ela encontrou um bom conselho Ela encontrou um discipulado Alguém que a orientou Que a direcionou Alguém que falou assim Esther, presta atenção Não pensa você que você vai escapar não Tome a sua posição Use da sua autoridade de rainha E entra Porque você é a única Quantas vezes nós recebemos maus conselhos Frente as nossas adversidades Quantas vezes você vai desabafar com uma amiga Que fala Ai, mas o meu marido Minha filha A fila anda Já deu Dispensa esse cara Quantas vezes o mau conselho bate na nossa porta Ah, você está nessa igreja Essa igreja está difícil Está dando problema Chuta o balde, minha filha Vai para outra igreja Ah, o seu líder pisou na bola Muda de líder E assim vai Os maus conselhos Gente, a Bíblia diz As más conversações Corrompem os bons costumes E é fato Se você está ouvindo Está dando ouvidos A pessoas que têm um discurso diferente Do que a palavra de Deus ensina Foge dessas pessoas Essas pessoas não vão te levar Para um bom caminho Uma coisa decisiva Na minha vida Na minha jornada Foi que eu me juntei Com um grupo de pessoas Que queria Deus Como eu queria Deus E a gente caminhando junto Quando um fraquejava O outro levantava O outro Quando tinha problema A gente resolvia Resolve e prossiga Mas foi fundamental Para o meu crescimento Para o meu amadurecimento espiritual Caminhar com gente Que tinha bom conselho Às vezes pessoas Que foram duras comigo Teve uma época Que eu virei E falei assim Meu Deus Mostra para a Exenete Outra pessoa Para ela pegar no pé Senhor Deus Que o Sérgio Que o Sérgio Me erre Senhor O Sérgio Era o regente Diante do trono Também nosso líder Mas hoje Quando eu olho para trás Eu falo Bendito seja Deus Pelo Sérgio Pela Exenete A Ana dava bronca Só de vez em quando Mas olha As broncas Do Sérgio E da Exenete Foram fundamentais Para a mulher Que eu me tornei Por que você não chegou Na hora Helena? Outro dia eu desci Para uma administração E a pessoa virou para mim E falou assim Você foi pontual? Eu disse Mas você não marcou sete horas? Sim, mas você é a primeira ministra Que desce na hora A gente convida aqui Ministro de tudo quanto é tipo Eu já fiquei aqui Esperando duas horas O período de louvor Lá na igreja Teve que durar duas horas Porque a ministra Estava no quarto Se arrumando Aí naquela hora Eu fiz Obrigada pelo Sérgio Porque se você chegasse Atrasado Você ficava para trás Tinha que pegar táxi Para ir para o aeroporto É ruim De receber esse tipo De orientação? Não É ruim É ruim Mas vai tirar Alguma coisa boa de você Então às vezes Uma pessoa que vai dizer Não faça isso Essa roupa está errada Você está com mau hálito Está com couve no dente É esse aí É esse aí que te ama A gente não gosta De ser confrontado A gente não gosta De ser repreendido Mas gente A palavra de Deus Diz Leais são as feridas Feitas por aquele que ama Mardoqueu foi esse homem Na vida de Esté E nós precisamos De ter Mardoqueu Na nossa vida Porque discipulado Ruim não falta Discipulado Ruim não falta Outro dia Eu estava assistindo Uma série Uma série muito famosa Uma série de televisão Muito famosa Da qual eu gosto muito E ela foi televisionada Durante dez anos E já está Mais de dez Fora do ar E eu assisti Aquela série Que falava De um grupo de amigos Que mostrava a realidade De um grupo de amigos Morando em Nova York E eu sempre amei Aquela série Sempre achei divertida Interessante Engraçada E passei muito tempo Sem ver a série E há pouco tempo atrás Eu fui assistir a série E a gente vai vendo O discipulado do século Sendo colocado Na mente E no coração Na aparência De tanta coisa bonita Em torno De tanta coisa bonita Ou dentro Embutido Plastificado Com tanta coisa bacana Interessante Divertida Engraçada Tem um discipulado Você pode se relacionar Com muitas pessoas Antes do casamento Você pode usar droga Leve Você não pode se viciar Mas Se rolar uma Maria Ruana Não tem nada de mais E eu fico vendo Nas sutilezas Nos filmes Nas novelas E muitas vezes Gente Eu amo cinema Eu vou sempre ao cinema Mas a gente tem que ter discernimento Porque um discipulado Sistemático Está vendo Nós não chegamos até aqui Enquanto planeta e geração À toa Madonna está discipulando Uma geração Beyoncé está discipulando Uma geração O que acontece É discipulado Os jovens olham E querem ser Aquela pessoa Querem se vestir Como aquela pessoa Querem ter o estilo de vida Que aquela pessoa dita Se ela casa dez vezes Ah Se a fulana casa dez vezes É legal casar dez vezes Se a atriz famosa fala Eu quero ter um filho Mas não precisa ser Dentro do casamento E estampa uma revista brasileira Isso tudo é normal É bacana É cool Mas tem um preço Mas só que ninguém fala No último capítulo Tudo acaba bem Mas na vida real Não é isso Eu fico vendo Eu leio muita revista Nas revistas Tem várias modalidades de sexo Que são praticadas hoje A galera hoje Está fazendo o barulho Tem uma modalidade de sexo Agora que o pessoal É o seguinte Começa a transar dentro do carro E se eles querem Que uma outra pessoa Entrem nessa relação Eles abrem a janela Para que o estranho Que passa na rua E vê As pessoas se relacionando Façam parte também Se ela abre a janela É entra e participa Se elas não abrem a janela Só para si É só para você assistir Tem pontos específicos Na nação Que existem para essa prática Está escandalizado, não é? Eu também fiquei Quando eu vi a revista Agora em nenhum momento Falou Em nenhum momento Naquela revista Eles estavam divulgando Aquela prática Como algo novo Como uma novidade Para você se satisfazer sexualmente Mas em nenhum momento Havia Você precisa usar preservativo Sexo com estranhos Pode te matar Você Quando tem uma vida Promíscua Múltiplos parceiros Você se torna Mais vulnerável A uma série de doenças Sexualmente transmissíveis Nenhuma linha Você lê dezenas de revistas Falando de swing Falando de prática grupal Falando de sexo Ligado a promiscuidade Mas nenhuma linha Sobre o cuidado Que você tem que tomar E o salário do pecado É a morte Mas ninguém fala sobre isso Fala só sobre Múltiplas formas de prazer Busque o bom conselho Escolha o discipulado Que você coloca Diante dos seus filhos O discipulado Que você coloca Diante dos seus olhos Quando eu falo para você Para você ser seletivo Naquilo que você escuta Naquilo que você assiste Eu não estou querendo Aplicar sobre você Uma lei religiosa O véu que Jesus Rasgou Está rasgado Nós não vamos costurar O véu aqui Com tanto de regras De pode ou não pode Mas o fato é Você é aquilo Que você come espiritualmente Você quer ter O corpo Eu estou olhando A Márcia Rezinha Márcia Vem cá Márcia Olha a fineza Dessa menina Gente Olha Vem cá Márcia Vem cá Sobe aqui Márcia está Pode soltar a respiração Que eu sei que você está bem na fita Olha como é que a Márcia está Márcia sempre foi linda Sempre foi linda Márcia e Eliazá Que é o marido dela Estão finésimos Magrinhos Emagreceram Ela que já era bonita Está ainda mais bonita E mais saudável Não é Márcia Agora me conta Foi fácil Foi fácil Márcia Você teve que fazer Umas renúncias Desde que eu ganhei Mariana Dez anos atrás Eu perdi duas Antes dela Eu tive que parar De fazer atividade física Na época dela E depois não voltei Fazia de vez em quando E eu amo fazer Eu tenho essa vantagem Não é Helena? Mas eu voltei a fazer atividade física Frequentemente Fiz uma reeducação alimentar Então eu perdi sete quilos E o Eliazá Ah meu marido Para ele é muito mais difícil Porque ele era completamente sedentário Ele não tinha histórico De atividade física E uma vida muito estressante Então gente É muito mais do que a estética É a saúde Ele perdeu treze quilos Hoje ele já acordou Cedíssimo Para ir para a academia Porque ele é super comprometido E tem que fazer sacrifício E dorme super tarde Todos os dias E ele é super correto Na alimentação Então não é fácil Tem um preço a ser pago Tudo tem um preço Então isso se chama disciplina Disciplina Valeu Marcia Primeiro querer Querer é essencial E depois se comprometer Se comprometer Exatamente Legal Marcia Disciplina Obrigada É isso aí Só que muitas vezes Nós estamos dispostas A nos submeter A uma disciplina Por exemplo De beleza Igual o Esther fez Ela tomou vários banhos Ela teve que se submeter A mexer com cabelo A mexer E óleo E mais óleo E mergulha no óleo E mais óleo E mais óleo Um ano De comprometimento Com a Aparência E nós temos Esse comprometimento Você gasta tempo Olhando sites de moda Você gasta tempo No salão de beleza Quando começa a aparecer A raiz branca Você dá um jeito Mas você vai no salão Para retocar essa raiz Ou você mesmo Compra a tinta E se mete A atingir você mesmo Com a amiga Não é ou não é? A gente dá um jeito De fazer Aquilo que a gente quer Mas a gente não dá um jeito De separar um tempo De jejum E oração Então Às vezes você pensa Nossa Mas Deus está usando Tanto a Ana Está vendo? Deus tem filhos prediletos Por que que não me usa Assim Deus? A mesa foi posta Para os filhos E filhas de Deus Do que você se alimenta O que você escolhe É uma decisão sua Então você precisa Tomar uma atitude Frente A sua realidade Esse tempo Que a gente está vivendo Gente É um tempo escuro É um tempo difícil É desanimador Mas se você se alimenta Da palavra de Deus Se você jejua Alinhando o seu coração Eu quero que você entenda Jejum Não é promessa Jejum Não é para fazer Barganha com Deus Eu vou jejuar Para o Senhor Me dar aquilo que eu quero Não Jejum É para desentulhar O nosso coração E a gente entender O que Deus está falando Qual é o propósito dele Qual é a direção dele Quando Esther Começou a jejuar E orar Deus deu a ela A estratégia A sabedoria Para que ela pudesse Entrar na presença Do rei Da maneira adequada Quando ela escolheu Orar e jejuar Ela estava dizendo Deus Por mim mesma Eu não sei o que fazer Eu preciso ouvir o Senhor O que está no teu coração Gente é muito fácil Quando a gente está Entulhado De coisa De comida De coisa Como a gente Escuta menos Deus Sabe quando você começa A fazer aquele jejum De café E você fica irritado Com todo mundo Cospe Marimbondo Metade é física É química Metade é química A outra Crise de abstinência A outra metade É quem você é Vindo à tona Porque está lá Tudo debaixo da comida Está tudo debaixo Das compras A gente tem A gente começa A querer tamponar O que está errado Na nossa vida Com alguma compulsão E aí a gente vai Na comida A gente desconta Na comida O nosso cansaço A nossa frustração As nossas dúvidas Eu sei do que eu estou falando Gente Quando eu estou Pilhada Eu quero é chocolate Não adianta Vim com Guaraná Para mim É chocolate Que eu quero beber A gente quer Tentando Desesperadamente Tamponar Alguma coisa Que está errada Isso é errado Isso não vai nos levar Para um bom caminho Você está estressada Você está deprimida Vamos às compras Vamos para o shopping Vai para o quarto Fecha a porta Dobre o joelho Não vai te deixar Com rombo Nas finanças E você vai conhecer O seu Deus De perto Até ali Gente Eu tenho certeza Que depois Desse momento Desse acontecimento Esther teve um vislumbre De Deus Até ali Ela conhecia O Deus de Mardoqueu O Deus dos judeus Mas na hora Que ela entendeu Que ela tinha Uma batalha pessoal E ela entrou Nessa trincheira E ela orou E ela jejuou E ela buscou Direção de Deus Para a sua batalha Ela teve o vislumbre De quem é Deus Não o Deus De Mardoqueu Não o Deus dos judeus Mas o Deus De Esther É muito legal Quando você vem Aqui no congresso E a gente te encoraja E a gente conta Os nossos testemunhos E as nossas histórias Mas você precisa buscar A sua própria história Com Deus Porque não é A minha experiência Que vai te sustentar No dia mau No dia mau Talvez você pense Ah com a Helena Deus O Senhor agiu de um jeito Mas eu né Eu não sou a Helena Que história é essa Que eu não sou a Helena? Que história é essa Que eu não sou a Ana Paula Que eu não sou a Deve? Você é filha do Deus Altíssimo Deus não tem Filhos prediletos Mas existem os filhos Que preferem Estar na presença De Deus Essa é a diferença É aqueles filhos Que não negociam As outras coisas Tomam o segundo lugar Nós estamos vivendo Um tempo Complicadíssimo Na igreja Onde há a iconização De homens E mulheres E a gente começa A acreditar Os homens E as mulheres Aquilo que Deus dá Que Deus faz Aí as meninas Gente Eu estou num ano Nesse ano Eu estou questionando Por que que eu faço As coisas que eu faço Da maneira que eu faço A Deve ajudou Me ajudou muito nisso E esse momento De autoanálise Eu percebi o seguinte Vou dar um exemplo raso Para vocês Eu estava exausta De tanto tirar foto Nas ministrações Eu ia para as ministrações Acabava as ministrações Eliana uma foto Eliana uma foto Eliana uma foto Eliana tira uma foto comigo Marcelo Eliana Já teve gente Que falou assim Oh querido Eu estou muito cansada Não precisa fazer nada não Eu não sou uma coisa Para você é uma foto Para mim é 100 É 200 É 300 fotos Você não precisa Você não precisa da minha foto Porque tudo de bom Que você vê se derramando em mim É 100% Deus Eu não sou diferente de você Ai Eliana Mas deixa eu tirar uma fotinha Só Porque você me abençoa tanto Por favor O faxineiro da sua igreja Também te abençoa Mas você não quer tirar foto com ele Vamos ajustar as nossas motivações No mundo é assim Entre nós não Aqui não tem ídolo pop gospel Nós somos irmãs em Cristo Feitas do mesmo material Sujeitas às mesmas provações E às mesmas falhas Parem de colocar homens no altar Porque toda vez que um homem É colocado no altar Uma mulher é colocada no altar Quando acontece o problema com eles O escândalo vem Detona milhares Coloca Deus no altar Porque o homem pode cair para lá Cair para cá Caiu mil A minha direita Dez mil E eu não serei atingido Porque os meus olhos estão no Senhor Quem te salvou foi o Senhor Quem te resgatou foi o Senhor Mas você vive mendigando A oração da irmã Poderosa Você é poderosa em Deus Quando você ora e jejua Amém? A palavra de Deus nos deixa isso muito claro A prática do jejum e da oração É parte fundamental no relacionamento com Deus O jejum é uma disciplina espiritual Assim como a oração Isso está em Lucas 11, 1 a 4 E Mateus 6, 17 a 18 Lá ensina E quando jejuardes Vocês não vão sair por aí Desfigurando o rosto Falando para todo mundo Estou jejuando Não, você vai se enfeitar Lavar a cabeça Passar uma maquiagem bacana Fazer um babyliss no cabelo Não, você vai se enfeitar um babyliss no cabelo Não deixa a coroa cair Ninguém tem que saber que você está jejuando Quem tem que saber é seu pai que está em secreto E ele em secreto vai te recompensar A gente não tem, sabe? A gente está em um tempo tão visual Que até a nossa fé Se tornou uma coisa de Rede social Quem diz que você é Não é só a rede social Rede social é uma mentira Quem diz que você é É o seu íntimo com Deus A sua intimidade com Deus No seu quarto Então, a Bíblia diz Quando quer fazer uma oração Entra no seu quarto Fecha a tua porta E peça ali em secreto Que o seu Deus que te vê em secreto Te recompensará O jejum é a renúncia Do que é mais essencial ao homem Mateus 4, 1 a 4 Deixa isso claro Gente, a comida é essencial Se você não come durante algum tempo Você começa a desfalecer De fato Né? Jesus inaugurou o seu ministério Jejuando 40 dias Mas a gente pensa Que a gente não precisa jejuar não Não, Eliana, sabe o que é? Eu não consigo, sabe? Dá uma fraqueza Ok, vamos respeitar aqui As individualidades Porque também tem aquelas pessoas Que tem diabetes, né Renata? Você tem que comer de 3 em 3 horas É isso, Renata? Então, tem pessoas Que tem limitações físicas de fato Mas muitos de nós Nós somos preguiçosos A gente não quer Matar a nossa carne A gente não quer Submeter O nosso O nosso eu O nosso corpo Ao senhorio de Cristo Mas a gente quer comer Mas a gente quer comer E colher das bênçãos Que vem do céu Então, o que você come Ou deixa de comer Vai definir A direção O discernimento A sabedoria Então, gente Não é uma opção É uma necessidade extrema E quando a gente abre mão Dessa necessidade extrema Que é a comida Gente, como a gente vê Como a gente está frágil Como a gente é frágil A primeira coisa Que o jejum me ensina É a minha fragilidade A primeira coisa Que o jejum quebra em mim É o orgulho Eu sou tão poderosa Eu sou tão maravilhosa Mas eu paro de comer 24 horas Eu já fico Pra que que a gente Se ensorberbece? Pra que que a gente Se envaidece? 24 horas De abstinência de comida Você fica trêmula Você fica fraca A primeira coisa Que o jejum me ensina É da minha fragilidade Agora, o jejum, gente Às vezes, ele é de comida Mas, às vezes, tem coisa Que é mais essencial Na sua vida Do que comida O que que é Que ocupa o centro Do seu coração? Compras Como a gente gosta De uma roupa nova Todo mês, não é? A gente tem vício Em comprar Vício em café Vício em Coca-Cola Vício em televisão Vício em Facebook Gente, tem gente Que tá perdendo a vida Por causa de selfie Não estou brincando Depois você entra no Google E procura Pessoas que morreram Por causa de uma selfie É assombroso Eu tava em Portugal Recentemente Nós fomos visitar Num lugar Que se chama O Cabo da Roca Obrigada, Nicole Nicole que me levou O Cabo da Roca E cheguei lá A história O casal Morreu Porque foi tirar um selfie E foi se afastando No abismo Os dois filhos Pequenos olhando E os dois despincaram Um desequilibrou Puxou o outro Tragédias estão acontecendo Filhos estão sendo Negligenciados Por causa do Facebook Às vezes é jejum De Facebook Que você tem que fazer Jejum de fofoca De conversa viada Jejum de compras Desnecessárias O jejum e a oração Declaram a nossa Humilhação E dependência Diante de Deus Ele pode ser compartilhado Como eu já disse Como Esther Mas antes de tudo É uma prática Particular E íntima O jejum e a oração Ampliam a nossa Percepção Espiritual E autoridade Pela submissão A Cristo Quando você jejua E ora Parece que os seus Radares são acionados Você começa a discernir Muito mais as coisas Você começa Gente, é um paradoxo Eu estava vivendo Há um tempo atrás O olho de um furacão Que ainda não acabou Uma dor muito aguda E parece que o inferno Inteiro se levantou Contra mim É assim que eu sentia Mas eu observei Uma coisa Parece que eu estava Anestesiada As notícias ruins Chegavam Os embates Aconteciam Mas eu estava Em paz Triste Triste com a situação Mas eu estava Forte Eu estava Firme E eu estava Crendo Como até hoje Eu estou Crendo Crendo na transformação E eu pensei Engraçado Em coisas Em momentos Muito menos Difíceis na minha vida Eu precisei De antidepressivo Helena tomou antidepressivos Yes Se você não jejua Você toma antidepressivo Eu estou sendo tão simples Tá gente Tem pessoas que precisam Realmente É uma questão química Tá Eu não estou sendo tão simplista Existem pessoas que tem Uma depressão química Elas precisam Repor As substâncias Que faltam no cérebro dela Mas eu estou dizendo O meu caso Por muito menos Eu tive que tomar antidepressivo E eu estava ali No olho da batalha O diabo me afrontando Problema latente Latejando Doendo na minha carne Doendo na minha alma Doendo no meu coração Eu falei Deus Parece que eu estou anestesiada Eu estou triste Eu sinto dor Mas eu estou com disposição Para a batalha Satanás Você Não vai ganhar Deus Vai transformar Essa situação E no final Eu vou estar Uma Helena melhor Do que aquela Que entrou nessa batalha E eu fui perceber O que mudou De dois anos antes Para aquela realidade Que eu estava vivendo Mais De uma maneira Mais aguda No final do ano passado Eu estava jejuando Eu estava jejuando O jejum te fortalece Parece que ele te dá Uma armadura extra Uma cobertura extra Algo que você não discerne Fisicamente apenas É espiritual É uma arma É uma capacitação Por isso que Jesus Inaugura O seu ministério Jejuando Quarenta dias Ele ia colocar o pé Na missão Que o pai desenhou Para ele Então o que ele foi fazer? Marketing pessoal? Não Ele foi para o deserto Ele foi para o jejum Ele foi para a abstinência Daquilo que ele gostava E mais do que aquilo Que ele gostava Daquilo que ele precisava Mas nós achamos Que a gente pode viver A nossa vida cristã Sem jejum e oração Dependendo de terceiros Ah Helena Mas Deus te abençoou Porque Né? Também como a Zenete A Zenete me deu um conselho Muito sábio Helena Entra no teu quarto Fecha a tua porta Pega a sua bíblia Fecha a sua porta E vai conhecer o Deus A quem você diz que ama Foi esse o conselho Que a Zenete me deu Ela não ia na minha casa Põe a mão na minha cabeça Quem entrava no meu quarto Para pôr a mão sobre mim Era o próprio Senhor Mas você tem que parar E se submeter E buscar E tomar conta Da sua trincheira E falar Aqui Satanás Você não vai passar Porque essa trincheira Está ocupada E muito bem ocupada E eu sou armada E poderosa Mas eu também quero dizer Para vocês Nessa manhã Que o jejum Dissociado Da obediência A Deus E seus preceitos É apenas Uma prática religiosa Tem gente Que é vaidoso Porque jejua Tem gente Que eu estou pregando E está aí Assim Eu sei do que ela está falando Eu jejuo Não sou como esses Abissais animais Tem gente que se acha Tão santo Tão santo Que pode entrar na internet Para julgar o outro Eu jejuo Eu oro Eu faço Eu aconteço Eu sou A quarta pessoa Da trindade O jejum Dissociado Da palavra De Deus Ou é dieta Ou é religião vazia Tem gente Que jejua Mas não ora Se você jejua E não ora Você está fazendo dieta O jejum É oração São irmãos gêmeos Entendeu Eles estão atrelados Não tem Jejum sem oração As coisas Não tem vida cristã Sem oração Se você não está orando A sua vida cristã Vamos fazer um apelo Para a salvação Hoje no final Oração é parte fundamental Você come quantas vezes Por dia Três Cinco Dez E orar Quantas vezes você ora Não me responde É retórica a pergunta O jejum Só como prática religiosa Ele nos leva Para a vaidade Para o orgulho Para a autossuficiência Quando negar A si mesmo Que é o jejum Se une A obediência A Deus Uma arma Poderosa É liberada A nosso favor Abra sua bíblia Comigo Em Isaías 58 Gente Esse relógio Aqui Ele está Conspirando A meu favor É pomba Gente Não é É pomba Tá Espírito Santo Lembra Pombinha Isaías Vem Vem Para os congressos Do diante Do trono Como um povo Que pratica Justiça E não deixa O direito Do seu Deus Perguntam-me Pelos direitos Da justiça E tem prazer Em se chegarem A Deus Dizendo Porque jejuamos Nós e tu Não atentas Para isso Porque afligimos As nossas almas E tu Não o sabes Eis Eis que no dia Em que jejuais Achais o vosso Próprio Contentamento E requereis Todo o vosso Trabalho Eis que para Contendas E debates Jejuais E para ferir Descompunho Inico Não jejueis Como hoje Para fazer Ouvir A vossa voz No alto Seria este O jejum Que eu escolheria Que o homem Um dia Aflija A sua alma Que incline A sua cabeça Como o junco E estenda Debaixo de si Saco e cinza Chamarias tu A isso Jejum E dia Prazível Ao Senhor Porventura Não é este O jejum Que escolhi Que soltes As ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras Do jugo E que deixes Livres Os oprimidos E despedace Todo o jugo Porventura Não é também Que repartas O teu pão Com o faminto E recolhas Em casa Os pobres Abandonados E quando vires O nu O cubras E não te escondas Da tua carne Então romperá A tua luz Como a alva E a tua cura Apressadamente Brotará E a tua justiça Irá diante De ti E a glória Do Senhor Será A tua retaguarda Então clamarás E o Senhor Te responderá Gritarás E ele dirá Eis-me aqui Se tirares Do meio De ti O jugo O estender Do dedo E o falar Iniquamente E se abrires A tua alma Ao faminto E fartares A alma aflita Então a tua luz Nascerá Nas trevas E a tua escuridão Será como O meio Dia E o Senhor Te guiará Continuamente E fartará A tua alma Em lugares Áridos E fortificará Os teus ossos E serás Como jardim Regado E como Manancial Cujas águas Nunca Faltam Os que de ti Procederem Edificarão As antigas Ruínas E levantarás Os fundamentos De geração Em geração E chamar-te ão Reparador Reparador Das roturas E restaurador De veredas Para morar Aleluia O jejum Dissociado Da obediência A Deus A palavra de Deus Diz que a verdadeira Religião É cuidar Dos órfãos E das viúvas A gente Jejua Mas se na prática A compaixão A vontade De Deus A verdade De Deus Não nos governa Esse jejum É vão Esther Orava E jejuava E queria ver Aplicada A justiça Para a sua nação Nós estamos Vivendo dias Tão perturbadores Na nossa nação Mas não estamos Dispostas A lutar Nem as batalhas Que temos Dentro de casa O Brasil Está na situação Que está Gente É por causa Da igreja Porque se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter Dos seus maus Caminhos Então eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados Sararei A sua terra O jejum É humilhação Jejuar É se humilhar É se submeter É ver como a gente É frágil Como a gente é pó Como a gente precisa De um prato de comida Por dia Pelo menos Água Se a gente fica Uma semana Sem tomar Água A gente Morre Somos Tão frágeis Mas Tão ligados Aquilo que é Aparente O Senhor Está sendo claro Em Isaías Quando você Tirar do meio De você O dedo Que aponta Os julgamentos A indiferença Para a dor Para a necessidade De quem está Do seu lado Quando você Cumprir a vontade De Deus Aquilo que está Registrado Na sua palavra E você alinhar Essa obediência A submissão A humilhação Ao jejum E a oração Não tem Como Você não Florescer E frutificar É impossível A sua vida Ficar estéreo Quando você Não tem A prática Da justiça Acompanhada Do jejum E da oração O jejum Não é uma Prática religiosa O jejum É uma disciplina Espiritual Dizendo Que o pão Que a gente Mais precisa É aquele Que vem do alto O pão Que vem dos céus Quando a gente Abre mão Do pão Da terra A nossa alma Tem fome As vezes Você vem Para um congresso Como esse E o pau Está quebrando Aqui Deus Está falando A presença De Deus Está abundante E tem gente Assim Não estou sentindo Nada Não é para você Ser conduzido Pela emoção Mesmo não A emoção Dá e passa Você chora Esperneia A joelha A joelha A joelha Rola no chão Depois volta Para casa E continua Do mesmo jeito Eu não estou Falando disso Mas tem gente Que não come De Deus Porque já está Satisfeito Das coisas Dessa terra A minha oração Estranho Estranho Na sua nação Que tipo De cidadã Brasileira Você é Ah mas o governo Mas o O Brasil Diferente Depende de cada Uma de nós Não joga lixo Pela janela Não investe No trabalho Escravo Não despreza Os moradores De rua Ora Pela nossa Nação Ora Para que cada Brasileiro Seja modificado Pelo poder De Deus Porque só isso Muda o Brasil Não é o governo Que muda o Brasil O que muda o Brasil É um povo Que não é apenas Religioso Mas é um povo Comprometido Com Deus De Israel Na semana passada Eu estava em Israel Uma terra Que mana Leite e mel No deserto Porque tudo Caiu do céu Não Porque o povo De Israel Escolheu Entrar em parceria Com Deus O deserto Floresceu Porque as técnicas De irrigação No deserto Foram desenvolvidas Pelo homem Eles resolveram Falar assim Ok Deus Minha inteligência Minha capacidade A teu serviço A serviço Do cumprimento Das profecias Coloca a sua capacidade A serviço Do cumprimento Das profecias Deus Deus falou Deus falou que vai mudar Minha família Então seja cooperadora De Deus Ore Jejui Gere Espiritualmente O que Deus Quer fazer Na sua casa E você E você E você vai receber Orientação Estratégia Direção E fortalecimento Esther 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 Sabia disso Quando ela Entrou na presença Do rei Ela tinha Uma estratégia De Deus Mas ela Também Tinha uma disposição Se perecer Pereci E se o mar Não abrir Se o faraó Me alcançar Eu não vou Desistir Não vou Duvidar E se o gigante Não cair Se a fornalha Me queimar Mesmo Que eu Morra Aqui Sei que amanhã Vou Acordar A nossa esperança Está nele Quer vivamos Quer morramos Somos do Senhor Fique de pé No seu lugar Dê a mão Para essa mulher Que está do seu lado A palavra de Deus Diz Que aquele Que escuta A palavra E a pratica É como O homem Sábio Que constrói A sua casa Sobre a rocha Construa A sua casa Sobre a rocha Nesses dias Você recebeu Orientação Clareza Como Esther agiu Nós falamos Sobre sabedoria Nós falamos Sobre buscar do alto Porque de onde vem Não tem outro lugar A sabedoria Dessa terra Ela é Incompleta E ela pode também Ser loucura Ser Demoníaca Você está recebendo Todas as ferramentas Mas as armas Se elas permanecem Se elas permanecem Embanhadas Elas não tem valor Algum Você está Numa frente De batalha Use As suas armas O jejum E oração Além de ser O veículo Através do qual A gente se achega A Deus A gente discerne A voz dele A gente tira Os entulhos Da nossa alma A gente nega A gente nega A si mesmo A gente se humilha Isso tudo está no pacotinho Do jejum E da oração Parece tão simples Mas libera Tanto poder De Deus Se você quer Convidar suas amigas Para orarem por você Maravilhoso Como é bom Ter as amigas Que sustentam Os nossos braços Quando a gente Está desfalecendo Mas não fuja Da sua trincheira Ela é sua É a sua batalha Se posicione Porque as armas Já estão disponíveis Você só tem Que tomar posse Delas Amém Vamos orar Feche os seus olhos Senhor nós Te louvamos Bendizemos o teu nome Por essa manhã Maravilhosa Nós ouvimos Com os nossos Ouvidos físicos A palavra Que o Senhor Liberou sobre nós Nessa manhã Mas nós precisamos Do que mais Um congresso Mais uma palestra Mais do que uma palavra Que foi dita Por uma pessoa Nós precisamos Que o poder Da tua palavra Que nos orienta Nos ordena O jejum E a oração Que o poder Dessa palavra Seja desfrutado Sobre cada Por cada uma de nós Senhor Levanta-nos Desperta-nos Da nossa preguiça Da nossa apatia Do nosso desânimo Do nosso desespero Às vezes Senhor E nos levanta Como mulheres Dispostas A orar E a jejuar Nas nossas Trincheiras De batalhas No nosso casamento No nosso relacionamento Com os filhos Nos nossos relacionamentos No trabalho Na escola Oh Deus Na sociedade Na sociedade Nascimento Com a tua Com a tua Com a tua palavra Nos ensina Espírito Santo A orar E a jejuar E a desfrutar Das armas Que o Senhor Tem disponibilizado Para nós Em nome de Jesus Amém 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 Amém